Eu conheci o Vinícius através de um vídeo dele, cara, que viralizou. Esse vídeo, cara, tá com quantos? Um milhão e pouco, né? Tem duas plataformas. Tem um que tá 2 milhões e 400 e um 1 milhão e 900. Nossa, juntando aí, olha só, gente. Então eu conheci através desse vídeo, mano. Esse projeto que você fazia no trem, você sempre fez, você começou a fazer por algum motivo? Como é que foi, cara? A galera que não tá entendendo muito bem que vídeo é esse, galera, é um vídeo que o Vinícius, ele tá ministrando dentro de um trem, né? E a galera ali é tocada pelo Espírito Santo e tal, os iam mover muito lindo e esse vídeo viralizou. E eu queria que você contasse um pouquinho como é que foi pra você começar a fazer esses vídeos, mano? Como é que foi essa? Esse vídeo nasceu no meu coração, acho que primeiramente, antes de nascer no meu coração, nasceu no de Deus. E era algo que eu queria, sabe? Tava sentindo no coração, eu preciso fazer, eu preciso fazer. E aí eu tomei a decisão de fazer, eu falei, meu, vou lá, vou ver o que vai dar. Foi a primeira vez também, foi uma experiência. Falei, eu preciso ir no metrô e vou ver o que vai dar. Cheguei tímido do meu jeito, falei, meu, eu lembro que cheguei no metrô pra eu ligar a caixa, foi umas quatro estações pra frente. Meu irmão foi junto comigo. Mas por que de vergonha? Você tava pensando, ligo ou não ligo, ligo ou não ligo? Ligo ou não ligo, de vergonha e acreditando que era algo meu, mas era um propósito muito maior. E aí meu irmão falava assim pra mim, nós ficamos de frente um pro outro, ele falava assim, liga agora. E eu, calma aí, liga agora. E eu falava, calma aí. De tão vergonha que eu estava, mas... Um nervosismo, né? Quando eu liguei, foi algo surpreendente, vi pessoa chorando no metrô, que é algo que a gente não tá acostumado a ver. Sim. Porque esse é o Espírito Santo, foi tomado aquele ambiente, mesmo o ambiente que a gente fala, né? Não é propício as pessoas estarem chorando ou ouvirem louvor, foi tomada a glória do Senhor e gratidão e toda honra a Ele. A gente vê a sede, né, mano? A sede. Que a galera tem, a alma que anseia por algo dos céus, né, mano? E quando tem alguém derramando isso sobre a vida das pessoas, as pessoas realmente são tocadas, né, mano? São tocadas e elas recebem. É difícil elas receberem isso no dia a dia. Não é comum. Vindo do trampo, correria, cansado. Vindo do trampo, correria. Então, foi algo que talvez surpreendeu também a galera e me surpreendeu também a forma que... E quando você postou o vídeo, você imaginou que ia viralizar tanto assim? Como é que foi? Essa é a parte que eu mais falo. Esse vídeo a gente mandou no grupo de casa. A gente tem um grupo da nossa família. Mandou pra galera da família mesmo. Ó, tá tudo bem aqui, tá acontecendo isso, tá isso aqui. Depois de algumas semanas foi passando, eu falei, meu, posso juntar tudo isso aqui que a gente tem e eu posso postar um vídeo. Postei. Tá vindo pro culto, domingão. Postei. Postei. Eu lembro que quando acabou o culto, o TikTok já tava bombando lá. 20 mil, 30 mil. Acordei no dia seguinte 100 mil e daí pra frente não parou. Foi indo, foi indo, crescendo, crescendo. Foi crescendo. E a galera que você chegou ministra lá, você teve contato com alguém ou não? Eu tive contato bem superficial. Sim. Lá no TikTok mesmo, a galera falando. Olha minha prima, olha minha tia aí. Certo, cara. Que legal. Essa que tá chorando é minha cabeleireira. Você tá brincando. Eu falei, pelo amor de Deus, me conecta com essa pessoa aí que eu preciso falar com ela, preciso mandar um abraço. Sim, sim. É porque ali na hora é muito corrido, né? É, muito corrido. Você canta ali e já sai fora e tal. Era essa. E como era a primeira vez, eu cantava, trocava de vagão. Pode crer. Pode crer. Foi um dia inteiro mesmo no metrô. Foi. Focado. Que louco. E foi só esse dia que você fez? Foi só esse dia. Ou chegou a fazer alguma outra vez? Não, só cheguei a fazer esse dia. Você entendeu que foi um direcionamento pra aquele dia mesmo? Foi isso. O propósito era ir e voltar pra casa e não fiz nunca mais. E Deus me abençoe muito com esse vídeo. E eu tenho certeza que abençoe mais pessoas também. Cara, isso é muito louco. Juntando aí chega a ser 4 milhões. Quase 4 milhões de pessoas. É muita gente. É, tá louco, mano. 4 milhões. A internet tem um poder, cara, que a gente não consegue imaginar, né? E assim, a gente fala 4 milhões. Vamos lá. Ah, 5 milhões. Só que sempre uma pessoa possa ser que ela tá assistindo aí com mais 2 ou 3 pessoas. Sim, sim. Ah, entendi. Então, tipo, acaba pensando em mais. Isso. A gente nunca tem a noção exata de quantas pessoas estão sendo tocadas. Particularmente, Vinícius, eu acredito muito, mano, no poder da internet. Eu acredito muito, muito mesmo assim no que Deus pode fazer através da internet. Eu acredito que tem que se levantar mesmo, mano. Homens, mulheres, jovens, pessoas criativas pra poder implantar o reino através dessa ferramenta, né? Porque as pessoas falam, ah, a internet é cheia de porcaria. Poxa, se você ver que a internet tá cheia de porcaria, por que você não faz algo pra que tenha algo bom? Não traz a luz, né? Não traz a luz. Não traz a luz. Se nós fomos chamados pra ser luz, então... Exato, mano. A gente só fica ali e tal, criticando muitas das vezes, né, mano? E manifestar o reino onde a gente estiver inserido, né, mano? Isso é verdade. Manifestar onde nós estivermos. Seja na internet, seja na nossa escola. Todo lugar é bem-vindo, é a presença do Senhor aí. Sim. Nós estamos pra isso, ser luz. Não importa se, ah, aqui eu não vejo perspectiva. Então é ali mesmo que a gente vai e levar a luz do evangelho. É isso, luz do mundo e sal da terra. É isso aí, mano. É isso aí que nós estamos aqui. Deus abençoe, galera. Você falando dessa parada de manifestar, né? Eu tava lendo um livro esses dias e algo muito incrível, assim, me impactou de uma forma muito poderosa. Algo simples, mas tenho certeza que pode edificar alguém de alguma forma, né? Quando a gente olha pros evangelhos, a gente vai ver Jesus chamando Deus de Pai. A todo momento, mano. Você pode observar, mano. Pai nosso que estás no céu, meu Pai que está nos céus, o Pai, o Pai, o Pai. Só que quando ele tá na cruz do Calvário, mano, pronto a morrer, ele já não chama Deus de Pai. Ele diz, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Cara, naquele momento, Jesus se fez órfão pra que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus. Então, olha a responsabilidade que tem. E assim, ele nos fez filhos não só pra gente ter um título de filho, né, mano? Ele nos fez filhos pra gente manifestar a identidade de filho. Verdade. Igual você falou, cara. Não importa o lugar que a gente... A gente tem esse entendimento. Poxa, Jesus se fez órfão, cara. Jesus, ele abriu mão da sua paternidade, cara. Pra poder a gente se tornar... Pô, cara, isso é demais, mano. Então a gente não pode se calar com algo tão precioso que a gente carrega, que é o evangelho, né, mano? E dentro de nós, né? Sim, mano. Então, vamos lá, cara. Vamos conhecer um pouquinho de você, da sua história, da sua trajetória, antes de você começar a ministrar umas canções aí pra gente. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente.